Fala Fala pessoal, aqui é o AKXGAMER, estou com mais um vídeo gente, então bora lá com mais um vídeo galera No UFC 25 rapaziada, estou aqui com uma gameplay com vocês aqui jogando com o Real Madrid né Real Madrid vs Villaral, então galera se vocês é novo no canal não esqueça de deixar seu like, de novo sininho para não perder as notificações Bora lá para o vídeo rapaziada Real Madrid que está empatado 0x0, estou aqui jogando o teste da IE por 10 horas do UFC 25 Está liberado para todo mundo que assinante o Game Pass pessoal, tem acesso a 10 horas do UFC 25 Que era chamado Fifa né pessoal, antes desse jogo era chamado de Fifa, agora não, agora é o FC 25 Porque a IE perdeu os direitos do Fifa, a IE não pode mais usar o nome Fifa Agora a IE tem que mudar o nome para o FC, então esse é um futebol agora no lugar do Fifa É chamado do UFC desde o ano passado, o ano passado era o FC 24 e esse ano é o FC 25 Eu vou tentar ganhar aqui tá difícil né, posso perder um gol mano, foda do céu Sou muito ruim pessoal em futebol, muito bom assim, não Estou gravando aqui para vocês verem né, como está o jogo né Mas eu tenho um jogo no Gameplay também no meu canal de FC 24 Eu tenho um fio 23 também aí né, eu vou deixar o link na descrição pessoal Dos jogos de futebol que eu joguei anteriormente, eu tenho um monte de vídeo de jogo de futebol Eu tenho um é futebol também no meu canal aí também né, só que eu prefiro mais o FC O jogo tá bem melhor do que o anterior pessoal, vou falar a verdade para vocês né A jogabilidade tá bem jogável né, a defesa tá boa Eu tô jogando aqui no esquema 4-1-4-1, no esquema com mais jogos No esquema com mais utilizo no jogo de futebol Desde quando eu jogava Fifa eu utilizava esse esquema 4-1-4-1 ou 5-1-1, 5-1-2-1 Esse é o esquema com mais utilizo no jogo dele Eu tô jogando no jogo na dificuldade profissional galera Eu tô jogando no jogo no modo mais difícil né Não tá fácil, eu tô jogando no modo difícil Tem o modo iniciante, tem o amador, tem o semi-pro E eu tô jogando no profissional, que é a 4ª dificuldade Lembrando que o jogo tem 6 dificuldades pessoal O jogo tem também lendário né E tem o que é o master, que é depois do propray Depois do profissional Eu não jogo nisso que é muito mais difícil Já tá fazendo gol agora, será que saiu gol? Será que saiu gol? Ah mano, não saiu gol pessoal Gol! E gol pessoal, que golaço mano Golaço rapaziada Que golaço Meu Deus, Mbappé joga muito bem pessoal O cara joga demais Eu nem sabia que ele tava no Real Madrid mano Eu nem sabia que o Mbappé tava jogando no Real Madrid Nossa! Agora que eu vi que O cara tá jogando no Real Madrid Ele... Ultima vez que ele tava jogando no DFC 24 Ele tava jogando no... No Paris Saint Germain Ultima vez Caramba mano Agora que eu vi que ele fez o gol Eu vi que ele tá jogando no Real Madrid O Real Madrid comprou ele então O Real Madrid comprou Um gol Tenta fazer mais um gol Será que saiu mais um gol? Estamos ganhando 1 a 0 Gol! De novo pessoal Meu Deus Golaço Vem Ele bateu o cara De novo 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ainda Aí arrumou o Jibri Toquei Tocou Pô 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 Galera Pessoal Pessoal se vocês gostam do jogo de futebol Pessoal deixa o like aí no vídeo né Compartilha aí pros seus amigos aí Pra... Se vocês gostarem eu posso estar trazendo mais jogos de futebol no canal né Se vocês gostarem Se vocês gostarem né Se vocês gostarem né Se vocês gostarem né Nossa tô jogando no profissional eu já fiz 2 gols já Já fiz 2 a 0 Olha que eu não sou muito bom pessoal hein Eu não sou muito bom no jogo de futebol né Tá acabando já o primeiro tempo né Pode deixar os cara fazer gol não Até que a defesa do jogo tá bem melhor do que o anterior Do que do FC 24 A defesa do FC 24 tá muito ruim pessoal Falar a verdade pra vocês A defesa tá muito ruim A defesa desse aqui tá ótima A defesa Tomara que os cara não caga no jogo né Com a atualização né A atualização estraga o jogo pessoal Quando os cara metem a atualização o jogo vai ficar no ruim Por enquanto o jogo tá bom porque foi lançado agora Mas quando os cara soltar a morte da atualização aí o jogo vai ficando ruim Por enquanto tá bom né Por enquanto Vamos ver o ano que vem Como vai estar esse jogo Difícil fazer gol de cabeça desse UFC É difícil fazer gol de cabeça Os caras tão jogando bem também Os caras tão jogando um trabalho pra mim Os caras tão jogando muito bem Tirar essa bola aqui O cara não vai fazer gol não O cara não vai fazer gol não Vai Será que vai sair o gol? Será que vai sair o gol? Caralho Perdi o gol pessoal Que merda mesmo É segundo tempo galera Estou aqui com vocês né Ganhando 2 a 0 Perdi o gol lá Vocês viram né Que eu perdi o gol né Até porque Um chuteio com o goleiro defendeu O goleiro Acabei perdendo o gol né Perdi o gol na cara do gol Vocês vão me xingar né Esse gol que eu perdi agora O jogo foi lançado pessoal Há pouco tempo O jogo foi lançado de 24 desse mês pessoal O jogo foi lançado desse final de semana agora No sábado Ele tá com A versão de teste gratuito aí De 10 horas Pra quem é assinante do Game Pass Tem o EA Play Pra poder testar os jogos da EA de graça Por 10 horas Quem não é assinante do Game Pass Não tem esse benefício Só quem é assinante Gol pessoal Golaço mano 3 a 0 3 a 0 Quem fez o gol Quem fez o gol É o Mbappé pessoal Mbappé É o terceiro dele Já pode pedir música 3 gol Já pode pedir música já 3 a 0 mano O único cara Que marcou 3 gol Na partida O único cara Que marcou 3 gol Que faz errado Então Como eu falei pra vocês Quem não é assinante do Game Pass Não tem esse benefício De jogar o jogo de graça por 10 horas Vocês tem que ser assinante do Game Pass Pra fazer isso Senão Não tem como Vocês tem que ter assinatura Tudo mês Gol 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 Nossa 4 a 0 mano Tá muito fácil Parece que tá jogando profissional mano Meu Deus Tá muito fácil galera Até com a jogabilidade do jogo Tá bem Jogável né Como eu falei pra vocês galera Tá muito fácil de fazer gol Nesse UFC 25 aqui No UFC 24 Era difícil fazer gol mano Era difícil pra caramba Ele matava pra chutar bola Ele matava pra fazer gol Agora que tá fácil de fazer gol mano É muito fácil de fazer Tá perto com os caras Os caras vão fazer gol também É que tá acabando a partida Os caras não vão ganhar de mim Tô ganhando de 4x0 Os caras não vão virar não Acabando o jogo já 60 e pouco minutos 60 e pouco minutos, galera Tô perdendo muita bola Tô perdendo muita bola Tô perdendo muita bola no medicamento Tá bom, estamos ganhando de 4x0 Tá ótimo Estamos ganhando de 4x0 Tô gravando essa partida, hein, galera Tô gravando essa partida Pra vocês assistirem Vai Nossa, deu tempo de cruzar a bola O cara tomou, mano Deu tempo de cruzar Vai, mano Mete o gol Gol Meti mais 5, galera Meti Embapé De novo Embapé, galera 4 gols já O cara joga demais 4 gols já 4 4 gols foi dele 5x0 Muito bem Goleado Boa Bogoliana O time espanhol Na primeira divisão Meu time favorito no futebol pessoal é o Barcelona Mas eu jogando com o Real Madrid Porque eu gosto do Real Madrid também Eu também gosto do Real Madrid pessoal Os outros cifras jogavam com o Real Madrid também Goal Meu Deus, mano Sem ângulo, galera Galera, sem ângulo É Embapé de novo Embapé De novo O jogo tá custando R$300, rapaziada O jogo do FC 25 Versão completa Tá custando R$300 e pouco Pila Tá muito caro Ainda bem que quem assinou o Game Pass Pode jogar de graça, né Como eu Tô jogando o jogo de graça aqui Eu tô na versão do Tô jogando no Game Pass Aí eu Não tô pagando nada Tô jogando de graça O jogo quer R$300 Tô jogando de graça Cartão vermelho Toma, otário O cara fez falta Tomou cartão vermelho Babaco Ninguém mandou ficar Dar carrinho Ninguém mandou Tomou cartão vermelho Agora tá jogando de um a menos Agora os caras Tão jogando com um a menos Agora Tô botando de um vermelho Perfeito Ah, mano O cara ficou livre, velho Nossa, o cara perdeu o gol Cara burro Perdeu o gol, mano Os caras são ruins Também que os caras são ruins Nossa Eu já era pra ter tomado uns dois gols Já Já era pra ter tomado uns dois gols Também que os caras são ruins Ah, mano O bloco defendeu, velho Ia ser um golaço O bloco defendeu Ah, de novo, ó Agora o goleiro tá catando tudo Agora O goleiro tá catando tudo Gol Agora é gol Agora é gol, pessoal Agora é gol 7x0 É pra perder novo, mano O cara fez seis gols na partida Caramba O cara fez seis gols Então, galera Eu posso terminar o vídeo, pessoal Se vocês estiverem gostando do A gameplay do vídeo Deixem seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho aí Pra não perder as notificações, galera Se vocês estão me ajudando aí Com o YouTube recomendar meu vídeo Pra várias pessoas Deixem seu like Ative o sininho Pra não perder as notificações Se vocês estiverem gostando do vídeo aí Então Ah, o cara fez um gol, né Só um gol só, também Esse cara marcou o primeiro da partida Pra ela Tá acabando a partida Eu vou ter que encerrar o vídeo Gente Ganhamos 7x1 Foi um ótimo jogo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau